Seguinte, galera. O relógio do Excel trabalha até o número 24. Quando ele chega no número 24, ele reinicializa no zero, né? Por isso que deu 24, né? Mais 11 dá 35, né? Que é o tanto de horas que somadas aqui dá, né? Então, como é que a gente faz, então, para esse relógio do Excel, né? Esse danadinho, ele somar mais que 24 horas. Você vai clicar nessa opção aqui, onde você quer somar mais 24. Ctrl 1. Você vai vir aqui em hora, certo? E você vai selecionar esse tipo de hora aqui, ó. 37, 2.30, 2.55. Essa é a tipagem de hora que faz você somar mais de 24 horas, certo? Dá um OK e voilà. Agora a gente soma tranquilamente. Se eu colocar aqui, ó, 20, 20. E já soma automaticamente, certo? Então, essa é a tipagem de horas para você fazer um banco de horas. E aí, ó, ó. Vamos lá.